Olá, hoje no programa Brincando com Igor, estou aqui, eu, o próprio Igor, que tem oito anos e teremos hoje desenhos. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? E agora, aproveitando que o programa já está acabando, farei uma coisa inédita. Teremos a propaganda do Sonho Meu. Eu te convido no dia 27 de outubro de 2016 para participar do programa Sonho Kids. Te espero no Shopping São Roque. Venha. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma